Quem volta conosco é Ronaldo da Silva com a reportagem da posse de Dom João Justino em Goiânia. Ronaldo. Olha, o assunto agora é a igreja. A Arquidiocese de Goiânia acolheu ontem Dom João Justino como seu novo arcebispo. O momento foi de alegria e louvor pela chegada daquele que foi enviado por Deus. Sob o olhar de Nossa Senhora Auxiliadora Padroeira da Arquidiocese de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros tomou posse na noite de ontem como quarto arcebispo da igreja particular, composta por 27 municípios de Goiânia. Ele é uma pessoa jovem, uma pessoa dinâmica, na força da oração também. Precisamos rezar muito para que o seu episcopado seja um episcopado realmente eficaz, seja um grande episcopado aqui em Goiânia. O clero arquidiocesano, bispos, autoridades, religiosos e religiosas e familiares participaram da missa de posse canônica. Agraciados com a chegada de um novo pastor e atentos à voz do enviado por Deus, os fiéis da Arquidiocese de Goiânia louvaram o início da missão do arcebispo. Eu achei que realmente o Espírito Santo atuou para que ele viesse para cá. Muito confiante nas palavras dele, ele nos trouxe muita esperança. A esperança que ele traga para nós esse novo sopro do Espírito Santo, para nós, a nossa Arquidiocese, que nós necessitamos. Dona Maria de Lourdes é mãe de Dom Justino. Seu olhar expressava gratidão a Deus pelo chamado feito ao filho. Ele escolheu e graças a Deus está sendo bem sucedido. Ele tem muita coisa com a igreja, desde pequeno. Dom Justino é natural de juiz de fora, Minas Gerais, tem 55 anos de idade, estava como arcebispo de Montes Claros, em Minas Gerais. É presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Cultura e Educação da CNBB. Ele tem como lema episcopal para dar testemunho da luz. Eu abracei este lema que tem trazido para mim sempre a oportunidade de colocar meu ministério nessa direção. E de convidar os irmãos e irmãs que façam o mesmo. Vamos dar testemunho de Jesus Cristo.